Iuri, bom dia! Circunstancialmente o resultado do jogo acabou sendo bom, né? Por causa da expulsão, jogar 70% do jogo como homem a menos não é fácil. E vocês conseguiram se organizar e empatar a partida. Em termos de resultado, o jogo em casa, em partidas de ida e volta, você tem que matar, senão você vai ter que buscar fora. Assim foi na primeira rodada, não ganhou o Dragantino, mas conseguiu a vitória sobre o Duvernense. Ganhar volta redonda agora se transformou num fato condicional importantíssimo? Bom dia! Eu acho que o Botafogo sempre jogando em casa é a equipe favorita para a vitória. A gente não iniciou bem o jogo. No melhor momento do time, na parte dele, a gente acabou tendo jogador expulso. Com certeza isso prejudicou bastante o nosso desempenho. Mas a gente teve maturidade ali para conseguir se organizar. Junto com o professor Léo, a gente conseguiu segurar bem e acabou ainda tendo algumas chances, mais do que o adversário, por incrível que pareça. Pelo futebol moderno de hoje, ter um jogador a menos em campo prejudica muito. Tanto é que o Cuiabá teve posse de bola altíssima, mas não conseguiu criar grandes chances de gol. Mas a gente sabe que a gente pode ser melhor, a gente sabe bem que a gente pode melhorar. Eu acho que a principal cobrança é da gente mesmo para conseguir essa vitória em casa. Eu acho que não é uma questão de ser fundamental a vitória, mas é uma questão de subimportância para a gente. Principalmente para uma equipe que quer brigar pelo acesso. Eu acho que é importante essa vitória em casa, até para dar um pouquinho mais de confiança para todo mundo. Apesar que é um grupo novo, um time novo, não é o mesmo time no Paulista, é um grupo que está se formando agora, mas é um grupo muito experiente, muito maduro. E a gente espera poder nesse jogo de segunda-feira já mostrar todo o nosso potencial. A gente sabe que a competição é um tiro longo, porém é fundamental iniciar bem. Esses jogos de conversão são muito importantes. A gente está em quarto lugar, está dentro do G4, mas não quero dizer nada também. Como o Bragantino também é líder e como o Júlio Vermelho é o último colocado também. Está tudo muito próximo ainda, mas é importantíssimo pontuar dentro de casa e principalmente conseguir as vitórias. A mudança tática que o Colbert fez, porque ele jogou as primeiras partidas no 4-3-3, com os dois meias atacantes virando beirada quando aposta de bola e fechando o meio sem aposta de bola. Ele tira o atacante e coloca você no terceiro volante para jogar em casa, de repente. Essa mudança tática, ela atrapalhou um pouco até a expulsão do Casementes? Ou você entende que durante o jogo ia se encaixar perfeitamente e o time ia conseguir sair? Porque o Guiavara jogou o primeiro tempo inteiro praticamente dentro do campo de vocês? Eu acho que encaixar sim, eu conheço bem o Sergi, a gente jogou junto, e quando a gente jogou junto, a gente fez um grande campeonato. Conheço bastante o Everton de Aleno também, eu acho que o Aleno rende bastante nessa função também. Ano passado, quando ele estava no CSA, a gente acho que jogou oito vezes contra, e a primeira vez que eu consigo jogar oito clássicos em um ano só. Então a gente se conhece bastante, eu acho que o Aleno consegue render bem nessa função sim. Foi uma questão de encaixe ali e foi muito pouco tempo para poder analisar o que ele tem, mas a gente sabe que o futebol é cinco minutos dentro de campo, está sendo cobrado. É um jogo que está sendo cobrado, a gente tem que ser maduro para isso, para poder cada um assumir essa responsabilidade. A gente sabe que um campeonato de Série C é diferente de uma Série D, diferente de uma Série A. Então a gente tem que se encaixar mais rápido dentro do jogo e também entrar um pouco mais ligado já desde o começo, para não sofrer e acabar não conseguindo fazer um grande jogo. Bom, agora persiste o problema lateral direito, o Lucas Espulso e o Martins, que seria o lateral em fase final de recuperação. Provavelmente Marcelinho, que já jogou de lateral, no Sampaio, sob o comandouro, deve jogar na lateral. Mas é um atleta com características defensivas, então ele não deve apoiar muito, abre a perspectiva para que entre um berada lá pela frente, o que ele faz ali no pato atrás, postado e o berada conseguiu atacar. Dá para entender que o time fica mais ofensivo com essa formação? Bom, estou fazendo uma análise bem tática assim, eu acho que todas as variações vem do 4-4-2. Dentro do campo ali você vira um 4-1-4-1 ou vira um 4-2-3-1 ou vira um 4-2-4, que eu acho que isso é muito legal, 4-4-3-4 ou 4-1-4-1 também, isso vai depender do jogo. Eu acho que esses jogadores modernos hoje conseguem fazer essas várias funções. Eu mesmo vou te ajudar ali na lateral direita, mas tem o professor também, pode usar o Carlos na lateral também. Eu acho que o Carlos pode jogar de lateral quando jogou no Paulistão e o Gilberto pode entrar também. O Marcelinho pode jogar também, a gente faz muito bem essa função, fez em grandes clubes. E a gente deixa essa dor de cabeça para o professor aí. Eu acho que é importante estar todo mundo preparado, já que o nosso grupo é pequeno. Então é importante estar todo mundo preparado e poder fazer um jogo bem concentrado, desde o começo até os 90 minutos, para a gente conseguir essa vitória. O que é importante para a gente, para a gente conseguir fazer 8 pontos, que acho que 8 pontos em 4 jogos é uma pontuação boa, não é excelente, mas é uma pontuação muito boa. E a gente, na hora da gente cansar no acesso, sem cansar na volta redonda. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse pé no chão de jogo, vai jogando de pouco. Tenta falar, bota a bola, time forte, time forte. A gente tem que fazer valer esse tempo em campo. Para finalizar, tem um ingrediente extra, um tempero extra, que é a cultura sobre a visão do torcedor. Jogou em casa, o torcedor não admite empate, não admite a roda, tem que ganhar. Enquanto volta redonda, evidentemente que ele vai estar mais ansioso e um pouco mais firme nessa cobrança. Vocês entendem isso, metabolizam isso, sabem disso que vão ter o apoio, mas que têm essa responsabilidade de vencer o volta redonda pelas circunstâncias? Eu acho que essa cobrança é natural, acho que ela faz parte da cultura, principalmente brasileira, dessa cobrança. Mas eu acho que a torcedora do Botafogo faz uma cobrança em cima de um padrão bem legal. Eu acho que não tem essa passando no limite, como a gente já viveu em outros clubes, torcedor invadindo o clube, invadindo o treino, fazendo uma cobrança acima do limite, cobrando até o caráter do atleta. Eu acho que a torcedora do Botafogo está bem ciente dos atletas que tem aqui. Eu acho que hoje em dia também tem no Google o diretor nome da pessoa que consegue buscar toda a história do jogador. Então o nosso grupo sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Botafogo. A gente sabe do investimento que está sendo feito por trás. Então a gente procura dar um respaldo para todo mundo, procura dar um respaldo para a diretoria também, que está fazendo um trabalho muito bom. E a gente tem que dar conta desse recado aí. Eu acho que não é nada normal. Eu acho que a cobrança vai vir. E se a gente não conseguir a vitória vai vir de novo. Isso aí é como se a gente ganhar também de 1x0 de 1x2, 2x0. Como se ganhar de 2x3, então o torcedor é muito passional, vive muito em cima da vitória. Então a gente tem que procurar ganhar o jogo para poder até ser feita uma análise melhor. Não é porque perde que está tudo errado e nem que ganha que está tudo certo. Então a gente tem que... Tem uma semana muito longa também. A gente estava até comentando em deixar ali que a gente gosta de estar sempre jogando. Tem sempre esse comentário na empresa que é muitos jogos, muitos jogos, mas uns jogam muitos jogos durante o ano e uns jogam muito pouco. Então tem que ser feita essa análise também. Para uns não fazer muito e uns não fazer pouco. Aproveitar aqui até a palavra porque acabou o estadual e muitos amigos estão em casa desempregados. Isso até ruim até para a imprensa, ruim até para os profissionais do futebol que ficam desempregados. Ou às vezes com menos muito pouco também. Você vê que tem jogadores que fazem 70 jogos por um ano e uns fazem 10. Então a diferença é muito grande e a gente tem que procurar melhorar esse calendário para não ficar pouco para um e muito para outro. E acaba que só quem é valorizado é quem está no patamar muito para cima dos outros. E aí E aí E aí